Vamos tocando o nosso Vai Dar Amoro com o cardápio na tela, vamos lá! Meninas, um, três, quatro, cinco ou sete, quem eu chamo? Número um, hein? Um, paro! Número um, hein? Um, paro! Agora vocês querem o Peladão! Tava demorando pra chamar o Peladão, né? Então aí vem ele! Meninas, se preparem porque ele vai chegar! Vinícius, seja bem-vindo! Vai Dar Amoro! É, né? O que é que tá tocando essa música? Eu não sei, que é uma música horrorosa! Cavalo! Aê! Olha o Benício! Aê! Ó, ó, ó! Olha a animação! Se liga, se liga na animação! Se liga você em casa! Olha lá, rebotou, rebotou! Faz isso com ele, cara! A culpa é tua, pai! A culpa é tua! Impressiva! Impressiva! Parou! 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 Vinícius! Falha um pouco de você para as meninas! Vamos lá! Ai, deu até fôlego agora! Deu o quê? Acabou o fôlego! Oforo! Oforo! Rodrigo, Rodrigo! Esse era o que tava na caixa? Gente, o outro! Mas ninguém não palpou ele direito, então, não! Porque isso aí é apalpável, gente! É isso, Lívia! É verdade! Elas não apalparam muito bem! Eu não achei que elas foram justas com você! Eu acho que ele veio trazer o currículo para fazer parte do programa! Aê! Ele veio ficar ali com os meninos! Veio ficar com os meninos ali, pô! Pela entrada foi! Se for contratar, acrescenta mais uma! Não substitui a gente! A gente já passou um pouco! Tudo na vida é substituível! Quando a pelanca cai, a gente substitui! Vamos lá! Preceba! Justo! Agora que você já recuperou o seu fôlego... Eu queria fazer uma pergunta para ele! Mas eu nem comecei a entrevista! Eu preciso perguntar, porque assim... Ah, eu peguei... O que você quer saber? Beleza, a gente já viu o que ele tem, né? Tem o quê? Beleza! Beleza, a gente já viu o que ele tem! Mas assim, eu pelo menos, eu sou do mundo das artes... Calma! Sou atriz e eu quero ver se ele me surpreende! Calma! Pergunta se ele é romântico, sensível, fiel, cavalheiro... Você é romântico? Muito! Você é sensível? Sim! Você é fiel? Opa! É verdade que você namorou por quatro anos? Fui casado! Fui casado? Sim! E fiquei sabendo que o casamento não acabou muito bem! É verdade que rolou um barraco no final do casamento, Viníci? O que aconteceu, Viníci? Conta para o pessoal, Viníci! É que uma vez eu estava na academia, né? E a pessoa me ligou na academia, perguntando se eu estava na academia. A recepcionista falou que sim. Simplesmente ela foi na academia e pegou eu sentado conversando com os amigos e amigas, né? Receba! Você vai ter umas amigas conversando. É, só que daí ela pegou e começou a gritar, a fazer mal barraco na academia. Seu grosso! Que eu simplesmente peguei e saí sem chão lá da academia. Receba! Muito bem, Vinícius! Hora de saber quem vai conversar com você. Eu queria falar uma coisa para o Vinícius. O que é, Aline? Eu queria falar uma coisa para o Vinícius. O que você quer falar? Sabe por que embaixo da sua cama não tem ratos? Não. Por que em cima tem um gatinho? Preceba! Preceba! Olha, isso quer dizer que você quer conversar com ele? Hoje não, Alvaro. Ô, Alvaro, peraí. Tem alguma coisa errada. Porra. Tem algumas que vêm aqui para eludir os caras também, né? A história de vida dele é muito complicada. É, sacanagem. Podia pelo menos conversar. É, a mulher elogiou, falou que é gatinho, mas vai. Não, porra, não entendi agora. Coisa ruim, a mulher... Passou para a amiga. Luana. Não entendi. Luana, o que você achou do Vinícius, Luana? Eu achei ele bonito, mas já vi que ele não dá com ciumentas. Sim! E eu sou ciumenta. Eita! Luana! É uma bela... Então, hoje não, Fábio. É uma bela dispensada. Lorraine. Oi? Lorraine, o Vinícius é o seu número? Não. Não. Calma, que ainda tem a Gabi. Gabi que perguntou se você era romântico, fiel e de acordo com as suas respostas. Está tudo batendo com o que ela gosta. Olha. Mas... Ajuda eu, Gabi. Vai ou não vai, Gabi? Pera lá. Olha, Vini, me ajuda a te ajudar. Eita. Agora é a hora de você não ir para o circo. Oxe. Me surpreenda. Preciba. Me surpreenda. Seja um cavalheiro agora para me conquistar e a gente conversar. Cala o bairro. Cala o bairro. Cala o bairro. Cala o bairro. Fazer isso, porque aqui já vem logo, já pega e já beija, entendeu? Então, aproveita agora. Aproveita agora e faça uma coisa bonita. Por favor. Olha, é a última chance que nós estamos te dando antes de começar o espetáculo. Vai. Dá até medo isso aí, Rodrigo. Isso, Rodrigo. Ajuda ele. Estou preparando. Estou agora de coach. Atenção. Gabi. Olho de tigre. Olho de tigre. Aquela que eu te falei. Vai. Você viu que roubaram todas as belezas do mundo? Pois é. Deram todas elas para você. Receba. 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 Vai ou não vai, Gabi? Olha, ele é esforçado. Eu vou conversar com ele. Esse teu beijo vagabundo. Carinha de quem não vale nada. A vontade de morrer. É isso. Receba. Viu? Você me agradece.